E um relatório com as metas alcançadas pelo Brasil dos chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio foi apresentado hoje. O documento mostra, por exemplo, que os programas sociais do governo ajudaram o país a atingir, antes do previsto, a meta de reduzir a mortalidade na infância. Prevenir para garantir a saúde da população. Esse é o foco da Estratégia de Saúde da Família, programa que há mais de 20 anos tem acompanhado de perto as famílias brasileiras, principalmente as do interior. São cerca de 34 mil equipes que atendem mais da metade da população. A gente percebe no nosso dia a dia uma queda dessa mortalidade infantil e eu acredito que seja por conta desse trabalho de prevenção e de promoção da saúde e também pela questão da melhoria das condições sociais da população, o acesso que elas têm hoje a bens de consumo, a alimentação que talvez antes não fosse possível. A Estratégia da Saúde da Família é uma das ações que ajudaram o Brasil a reduzir a mortalidade na infância quatro anos antes do prazo estabelecido pelos Objetivos do Milênio. Uma série de oito metas definidas pela ONU para orientar os países na superação dos principais problemas mundiais. O acompanhamento das ações do Brasil para cumprir os Objetivos do Milênio foi divulgado hoje em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff. O relatório demonstra como o Brasil atingiu metas importantes com antecedência. Nós, o ODM, nós cumprimos muito mais, porque cumprimos para nós a questão da redução da desigualdade e do combate à fome. Por isso que nós não cumprimos a meta ali. Nós cumprimos muito mais do que a meta, porque estamos cumprindo, não, por conta de um padrão. Ele é importantíssimo. Ele é, esse padrão do ODM, é importantíssimo para o mundo. Importantíssimo. Até para nós também, porque mede, mostra que nós estamos acima. A ONU considera a mortalidade na infância às mortes de crianças até os cinco anos de idade. A meta da organização era até 2015 conseguir reduzir em dois terços o número do ano de 1990, que era de 53,7 mortes de crianças a cada mil nascidos vivos. Em 2011, quatro anos antes do prazo final, o Brasil já tinha conseguido cumprir a meta, reduzindo a taxa para 17,7. Caiu também a desigualdade entre as regiões, sendo que o Nordeste conseguiu uma maior redução dos índices de mortalidade na infância, passando de 87,3 para 20,7 mortes por mil nascimentos. Outro destaque foi a meta de reduzir à metade o número de pessoas sem acesso à água e sem saneamento. Em 1990, 30% da população não tinha acesso à rede geral de distribuição de água. A meta foi alcançada já em 2012, quando foi registrada a redução para 14,5%. Já a coleta de esgoto, em 1990, 47% não tinham a coleta ou fossa séptica. Em 2012, o número foi reduzido para 23% da população. O Brasil também avançou em outras metas estabelecidas pelos objetivos do milênio, como a redução da pobreza extrema, que já tinha sido alcançada e hoje atinge 3,5% da população. Iniciativas que contribuem para o cumprimento das metas da ONU foram premiadas nesta sexta-feira. O cantor Fagner recebeu reconhecimento pelo trabalho de sua fundação na cidade de Oroz, no interior do Ceará. Mais um estímulo para mim, para quem nos ajuda, para quem participa do dia a dia da fundação, que essa é a grande entrega, a grande doação. Mais um motivo da gente se motivar e continuar lutando e podendo fazer a nossa parte pequena no meio de tantos outros que fazem pelo Brasil. E aí Obrigado.